Lave seu rosto com isso e diga adeus às manchas e ao envelhecimento. Oi amigos, tudo bem? Um super rejuvenescimento é adquirido facilmente com o produto certo, que você mesmo prepare em casa. Chegue de pele maltratada, manchada e de gastar dinheiro com produtos caros. Você vai aprender a fazer hoje um cosmético que ao lavar o rosto vai deixar sua pele maravilhosa, vai te deixar mais jovem e com a pele que você tanto merece em pouquíssimo tempo. Esse é um mais puro removedor de rugas e manchas do rosto. Remove as células mortas, regenera tecidos, é cicatrizante e rejuvenescedor. Contém além disso anti-inflamatórios e antioxidantes que previnem e tratam a pele de infecções, espinha e rosácea, além também de prevenir a pele da flacidez, já que estimula o colágeno da pele. É importante seguir cada etapa do preparo da receita, como também a forma de aplicação e tempo de uso, para que você tenha um resultado eficaz. Me conte aqui nos comentários de qual cidade você é. Quero te conhecer e te dar boas-vindas. Deixe suas perguntas, sugestões de vídeo, eu vou ler, e te responder o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, para que eu saiba que você está gostando das informações. E confirma se você ainda está inscrito no canal, com o seu sininho ativado, para não perder nenhum vídeo novo. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Amigos, o primeiro ingrediente que vamos usar aqui, vai ser o shampoo Johnson. Nessa receita eu vou usar o shampoo Johnson, porque ele contém o pH neutro. Mas você pode usar qualquer sabonete facial, para o seu tipo de pele, ou o shampoo de bebê que você tem na sua casa. Vamos usar uma colher de chá do shampoo Johnson. O próximo ingrediente que vamos usar aqui também, vai ser o óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta é um potente clareador cicatrizante, é rejuvenescedor de pele. Combate desde linhas finas de expressão, até as rugas mais profundas da pele, já que ajuda a estimular o colágeno da pele. Pode ser usado em qualquer pessoa, mas quanto maior for o grau de envelhecimento na sua pele, quanto mais idade você tiver, não importa esses 50, 60, 70 anos, o resultado vai ser perceptível em pouco tempo. Nós vamos usar aqui somente 5 gotas do óleo de rosa mosqueta. Misture bem. E como que você vai aplicar essa receita no seu rosto? Você vai lavar seu rosto normalmente usando esse produto. Isso vai ajudar a eliminar as células mortas e também aquelas rugas da sua pele, linhas finas de expressões. Vai fazer isso por aproximadamente 1 minuto. Depois disso você vai só enxaguar seu rosto e passar o produto de sua preferência, se assim desejar. Você vai repetir esse procedimento à noite antes de dormir e também de manhã ao acordar. E você vai fazer isso diariamente para ter a pele super jovem, bonita e eliminar a ruga de vez e as manchas do seu rosto. Espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Deixe seu comentário aqui abaixo para que eu saiba que você esteve por aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho. Nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.